Moza, lice e nangai Aqui e nangai E ambo, moquilijala Nasalaki E ae, e ae, e ae Ae, e bingai Ae, e bing, gyo, so, nangai Ae, e bing, jo, li, nangai E ae, e ae, e ae, e ae bing, gyo, li, rin, gyo, tri, rin Yeah, e ae, e ae, e ae, e ae, nanda Amém Amém Aiebi, naga, aiebi, peito dinanga Aiebi, new song, nenga, né Aiebi, peito dinanga Você tem um tributo A gente tem muro atan do céu Querendo Aolerm Não é Amém 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 Música Amém. Sous-titrage Société Radio-Canada